Hoje eu gostaria de deixar assim, expressar a todos nós, os ouvintes que estarão nos ouvindo daqui mais um pouco, o quanto é importante essa representação do Agosto Lilás para nós mulheres. É um mês de enfrentamento ao abuso, à violência, é para relembrar mesmo o quanto é importante ter coragem para fazer as suas denúncias. E nosso município de Alto Garças tem tido um tipo de índice muito alto que a gente não esperava que seria assim. E por vezes, Luiz, sabemos o quanto existe aquele medo das mulheres realizarem a busca de uma ajuda, ajuda necessária nesse momento. Então fica aí o meu convite especial para todas as mulheres buscarem seus direitos, sim, violência moral, física, doméstica, profissional. Vocês têm que buscar, sim, esse momento de ajuda, porque é necessário. E hoje, a data de 7 de agosto, é em comemoração à Lei Maria da Penha, ao qual foi sancionada e a favor de todos nós, mulheres, para que a gente possa ter um pouco de segurança a mais. E fica o meu convite para vocês, mulheres alto-garcenses, não fiquem retraídas em relação aos abusos recebidos de diversas situações que existem no cotidiano da mulher. Busque aí, de alguma forma, temos aí delegacia, temos o CRAS, onde que a gente pode ter toda a certeza que vai ser bem amparado. Enfim, até mesmo aqui na Câmara, você achar que é necessário, a gente está aqui à disposição.